Se teu peito me aducina, Se te desejo se afirmar, Vira fora da rotina, Se te desejo se afirmar, Se te desejo se afirmar, Se te tornar de você se afirmar, Vira fora da rotina, Se te desejo se afirmar, Vira fora da rotina, Se te desejo se afirmar, Música Música